Ainda falando em Bolsonaro, mas agora vamos falar sobre o Jair Renan, o filho mais novo do presidente, na coluna aqui do Guilherme Amado. Por quê? Aconteceu em que, em março, em março, o Jair Renan falou sobre o fato de ter ido pra Santa Catarina. Ele que é pré-candidato a vereador lá em Santa Catarina. Ele falou, abre aspas, sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim pra cá. Essa insinuação que ele fez de que o povo do Rio de Janeiro é desonesto pegou muito mal, pegou muito mal também em casa. Foi por conta disso que o Jair Renan tomou uma bronca do pai, segundo o Guilherme Amado, aqui do Metrópolis. Foi por conta desse comentário. O Jair Renan é pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú, que fica em Santa Catarina. E ele fez esse comentário em março e esse comentário gerou uma bronca do pai. E o Guilherme Amado também traz que o ex-presidente avalia que o Jair Renan está sendo muito ingênuo na política e que isso pode fazer com que a carreira pública dele não tenha um início satisfatório como os outros filhos de Bolsonaro tiveram. Você sabe que todos os outros filhos dele, exceto a Laurinha, que ainda é uma criança, estão todos na política. E o Jair Renan também está querendo seguir esse caminho, mas já está tomando bronca do pai por conta das coisas que tem falado aí na internet.